Indecida Indecida Não decidi se ela vai ou se ela fica Ou se dá um jeito ou se sai fora da minha vida Que situação eu me envolvi Te encontrei ao mesmo tempo Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi E ela vem, vem, vem Ela vai, vai, vai Ela vem, vem, vem Ela vai, vai, vai Pois sabe que é bom demais Não diz a pegada Do pai E ela vem, vem, vem Ela vai, vai, vai E ela vem, vem, vem Ela vai, vai, vai Pois sabe que é bom demais Não diz a pegada Do pai Não diz a pegada Do pai Indecida 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 Não decidi se ela vai ou se ela fica Se dá um jeito ou se sai fora da minha vida Que situação eu me envolvi Te encontrei ao mesmo tempo Eu me perdi 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 E ela vem, vem, vem Ela vai, vai, vai Ela vem, vem, vem Ela vai, vai, vai Pois sabe que é bom demais Não diz a pegada Do pai E ela vem, vem, vem Ela vai, vai, vai Ela vem, vem, vem Ela vai, vai, vai Pois sabe que é bom demais Não diz a pegada Do pai E ela vem, vem, vem Ela vai, vai, vai Ela vem, vem, vem Ela vai, vai, vai Pois sabe que é bom demais Não diz a pegada Do pai Na falta de amor e carinho Chama o Frog Que ele dá um jeitinho Que ele dá um jeitinho